Vamos começar o programa de hoje mostrando que o vazio sanitário da soja não tem mais uma data única para todas as regiões do Paraná. Agora o Ministério da Agricultura definiu um escalonamento de acordo com cada região do estado. Por isso, os produtores precisam seguir com atenção as novas datas. Vamos ver. A família Brufatti vive no interior de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. No total são cultivados 61 hectares, a maior parte com soja. Mas atualmente o milho, como explica o Edson, filho do seu leuclínio Brufatti. Estamos com um pedaço pronto para fazer milho safrinha, milho silagem da safrinha. E a outra parte está esperando para receber plantio de aveia, cobertura de solo. Para evitar problemas como a ferrugem asiática, seu leuclínio sabe da importância do vazio sanitário. Ele e o filho já tomam providências antes mesmo do período começar. Há bastante anos, desde que apareceu a ferrugem, nós nos preocupamos bastante. Porque se a gente deixa aquela soja na receba que nós chamamos, ela depois é uma máquina de produção da ferrugem asiática. Então, quando ela tem uns 10 centímetros de altura, a gente elimina todas as nossas lavourinhas. Quer dizer, bem antes desse vazio sanitário. Bem antes, sim. Porque não precisa alguém vir ali e dizer, ó, você tem que fazer. Vamos fazer porque é a nossa responsabilidade. As autoridades nos informam e nós temos que cumprir o nosso papel de agricultor. Esse fungo, ele necessita da planta viva de soja para poder sobreviver. Então, esse vazio sanitário, ele diminui a quantidade de inóculos, ou seja, a quantidade de estruturas reprodutivas que esse fungo irá ter. E com isso, as primeiras ocorrências desse fungo na safra que virá agora 2024, 2025 de soja, ocorrerão mais tarde. E isso acarretará em economia de fungicidas e maior lucro para o produtor. A mudança do vazio sanitário para este ano aqui no Paraná é que o Ministério da Agricultura dividiu o estado em três sub-regiões com datas diferentes para o início do período e a semeadura da soja. A região 1 engloba os municípios do sul, leste, campos gerais e litoral, onde não será permitida nenhuma planta de soja no solo entre os dias 21 de junho e 19 de setembro. A semeadura poderá ser feita entre 20 de setembro de 2024 e 18 de janeiro de 2025. A região 2 envolve os municípios do norte, noroeste, centro-oeste e oeste. Tem o vazio sanitário iniciado mais cedo a partir do dia 2 de junho e se estende até 31 de agosto. O plantio está liberado a partir de 1 de setembro e termina em 30 de dezembro deste ano. A região 3, com os municípios do sudoeste, tem o vazio sanitário determinado para iniciar em 22 de junho até 20 de setembro. A data do plantio foi definida pelo Ministério da Agricultura entre 21 de setembro e 19 de janeiro de 2025. No ano passado, quando não havia o escalonamento do vazio sanitário no Paraná, somente na região de Francisco Beltrão foram emitidos 19 autos de infração. Segundo a DAPAR, em todo o Paraná, 49 produtores foram autuados. As multas podem chegar a mais de R$ 6 mil, dependendo do tamanho da lavoura e se o produtor for reicidente ou não. Esse produtor receberá um alto de infração e, mesmo assim, esse alto de infração não exime de eliminar essas plantas. E caso o produtor venha eliminar essas plantas, ele poderá usar isso como um atenuante no processo de alto de infração. A multa é maior caso o produtor não queira eliminar as plantas de soja. Como nós da DAPAR preconizamos, o alto de infração não exime o produtor de eliminar as plantas. Na região de Francisco Beltrão, no sudoeste, o Deral já tem expectativas de produtividade da soja. A estimativa normal de produtividade na soja é de 4 mil, 4 mil e 200 quilos por hectare e daria na faixa de 130 sacos por alqueire. Mas a expectativa é bem melhor que isso. Os produtores têm conseguido aí 170, 180, mas na média geral nós vamos ficar com essa média de 130, no máximo 140 sacos por alqueire. E, claro, é melhor que os produtores consigam uma produtividade maior para ter uma lucratividade melhor nas lavouras. Mas, para obter uma boa produtividade, o vazio sanitário é importante. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Todo agricultor devia estar consciente que a ferrugem é uma doença que está aí e não tem o que fugir. Nós temos que combatê-la e eliminar a receba da soja. É melhor prevenir, sim, porque enquanto você elimina ela aqui, ano que vem ela demora para voltar. Ela vai voltar em novembro ou dezembro. Se a gente deixar ela existir, porque tem algumas plantas que elas também contêm a ferrugem.